Oi, tudo bem? Você está com probleminha, né? Entendo. Eu vou tirar o plastiquinho, porque eu acho que você deve estar com uma situação meio desconfortável, não é? Você deve imaginar. Por favor, com licença. Eu vou colocar as minhas luvas logo mais, para averiguarmos a gravidade da situação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quando começou os sintomas? Certo. Aqui dói? Se eu apertar aqui? Olha, eu nunca vi nesse estágio não, viu? Pode ser que seja um pouco desconfortável a emoção, mas vamos deixar o mais relaxante possível para você, tá? Ok. Deixa eu fazer aqui... Vou fazer aqui uma esfoliaçãozinha. Vou deixar aqui já... A gente abriu os poros. Só para a gente abrir os poros, tá? Para ajudar na emoção das larvas. Ela está emagrecida. Ela está emagrecida. Aqui é um tipo de um alquinho, para te ajudar também. Vai ser um pouco emoliente. Ele está meio hidratante. E aí, deixa eu desinfetar. Ela é bem molinha, ó. Fofinha. Essa estrelinha aqui. Bem legal, né? Vou só facilitar um pouquinho. Vou só facilitar um pouquinho. E as ferramentas. Agora eu vou colocar na saúde. Boaonto. Boa. Boaаци. Canse. Boa. Boa ideia. Boa pang. Boa! Boa tarde. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui, vamos, ó, você quer que eu comece pelos menores ou maiores? Então vamos começar pelo menorzinho, tá? Aqui, até afundou já. Vamos lá. Vou fazer aqui a retirada, tá? Talvez doar um pouquinho só. Olha, ele tá enorme. Tá enorme, meu Deus. Vamos deixando aqui do lado pra você ver, tá? Esse branquinho aqui deve ser a mãe. Vê, tô achando, viu? Vamos um pouquinho de cada vez, então vamos nos menores, então. Então vamos lá. Minha nossa. Olha, eu captei isso aqui. Olha só as lágrimas que estavam dentro de você. Olha isso. Esse pode, um negócio desse. Vamos tirar um grande? Vamos tirar esse grande aqui, vamos ver. Meu Deus. Meu Deus. E esse recorte aí se dá lá gigante. Olha aí. Olha aqui as patinhas, tá vendo? As patinhas aqui, ó, que eles grudam. Uhum. E aqui, ó. Bem aqui. Sim, gigante. E aí, com a unha, manda. Com a unha. Eles grudam e vai te machucar. Uhum. Tem que ter com a cabeça. Vamos lá. Aguenta a frente. Isso vai mais fácil. Isso vai um pouquinho mais fácil, né? Esse aqui da ponta. Esse daqui pequenininho, ó. Presta atenção nesse tamanho aqui. Tá doendo? Tá doendo. Enfim, eles têm essa calda menorzinha. É. Deixa eu só ver se não tem resíduo deles aqui dentro, tá bom? Depois a gente vai fazer a limpeza. Certo. Aqui. Vou tirar esse daqui da ponta. Desculpa. Dois, três, hein? Uhum. Esse tá grande. Esse é gordinho, né? Esse aqui, tá cheio de nutriente. Olha. Vale o tamanho. Olha. Esse era grande, ó. Esse foi o maior. O maior que eu tirei até agora foi esse. Ah, esse já quis ir pra dentro. Safadinho ele, né? Eu tenho que caçar ele aqui dentro. Olha. Eles são terríveis. Eu vou ter que ir com uma pinça só, tá? Aguenta aí. Aguenta aí. Aí. Tá aguentando firme? Vou puxar, tá bom? Ó, esse saiu fácil. Muito bem. Caça bem ele aqui. Vamos mudar aqui a posição. Daqui lá pra dentro, tá? Isso. Nossa. Esse deve ter doído, porque esse acho que foi um dos gordinhos. Tá demais, né? Vou deixar esses dois prontos, mas tá bom? Eu acho que... Ah, é. Alguns enganam também. Alguns parecem que é pequeno. Mas olha por dentro. Vamos lá. Vamos lá. Tem que fazer uma massagem, assim. Aê. Olha isso. Essas patinhas... Não me aguento. Agora esse último. Vou ir puxando. E agora vamos pegar esse aqui, que é a mãe de toda a rainha. As patinhas aqui já. As patinhas. Tá vendo? Olha lá. Olha o tamanho, olha o tamanho. Achei, botando os ovos por aí. É. Bom, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Retiramos onze larvas. As patinhas aqui. Oito aqui. Vai, tudo dentro do seu nariz. Tudo dentro. Muito bem. Tch 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 tch. os poros abertíssimos vamos fazer uma limpeza aqui, tá? que seja o que for de ovos pra não dar mais, tá? então vamos fazer aqui essa limpeza assim ó, tem os ovos aqui a gente tira eles isso a gente faz essa escoria fazer uma esfoliação a esfoliação completa pra deixar muito limpo agora a gente vai passar uma máscara ae 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 ae